Desculpa, deu um erro de gravação danado. Só tava vendo se as minhas unhas tá boas. Produção, eu já conversei com você. Não, grita no nosso ouvido. Agora que eu percebi. Obrigada, produção. O negócio tinha caído. Gente, eu só vou dar pausa, não. Ah, gente. Eu vou... Produção, você acha que eu pausa ou não pausa? Vou ir ao banheiro. Produção, pessoal, a gente também... Quem não conhece a gente, é só você assinar ali em cima que vai estar o link da nossa descrição, né? Não. Não é assim que você explica, irmã. Desculpa. É que a minha... É assim, ó. Aqui do lado vai ter... nos apresentando, que é o nosso primeiro vídeo. Se vocês não sabem qual é o nosso nome, vai estar lá no próximo vídeo. Vejam e conferem, depois desse vídeo. Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. Gente, eu tô terminando. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que eu esteja gostado do vídeo. Gente, terminei. Terminei. Rápido, hein. E eu gostei. Tá quase mal, hein. Vai, vamos virar... Vai, vamos... Vai, vamos... Três, dois, um... Calma, primeiro o seu. Vai, primeiro o seu. Três, dois, um e... Esse é o do Digo. Minha vez. Esse é o meu. Não sei se tá bonito. Olha, gente. Olhem bem de perto como tá o meu. E olhem bem de perto como tá o do Digo. Ainda tá aprendendo a desenhar, né? Eu sou bonitinho, gostoso e fofinho. Só que não, você não é gostoso. Você é lindo só. Não, eu não. Porque eu nunca vou conter você. Eita! Tá pesado ele? Então, esse foi o vídeo. Ai, produção. Tá bom, produção? Ah, foi por um bom grito, hein. Porque a gente esqueceu de contar a notícia. É. Olha, se vocês quiserem nos reconhecer ou vocês têm que ver os nossos vídeos e você, ativando o sininho da notificação, você vai ficar por dentro de todos os vídeos, de todos os vídeos que a gente vai gravar. Por quê? Por quê? Por causa que vocês têm um motivo para receber todos os nossos vídeos. porque você deixou o like e se inscreveu no canal da notificações, que é muito importante para a gente. É mesmo? E esse canal. E se vocês quiserem ver mais vídeos, inscreve no meu canal Mundo dos... Nós dois. Vem cá, Diego. Entra no nosso canal Mundo dos Irmãos, Juliana e Diego. É. Então, produção, não tenho mais nenhuma notícia. Ai, meu Deus. Tudo bem. Então, tchau, gente. A produção falou uma coisa. Então, tchau. Gente. É, a gente também vai ter uns... Qual era a notícia mesmo, produção? Ah, é. A gente vai ter... Um Instagram e uma casa com piscina. Então, já acabaram as notícias? Ele falou que acho que já. Vamos ver se... Então, ainda tem uma notícia? Concele aí. Olha, tá ligado. Ela falou que sim. Já. Então, tchau, gente. Amo vocês. Tchau.